Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou falar para vocês sobre o 24K da Ateliê Segal e Baruti. Um perfume que é luxo, inclusive dentro do frasco com as folhas de ouro que tem nele. Mas antes de você assistir meu vídeo, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, curta, comente. Isso ajuda no engajamento, ajuda o canal a crescer e a trazer mais conteúdos interessantes para vocês. O 24K é talvez um dos perfumes mais luxuosos feitos pela Ateliê Segal e Baruti. Eu já tinha visto perfumes de uma grifa espanhola chamada Ramon Movizar, que trabalhavam também com flocos de ouro, 24 quilates e de prata nos perfumes. Mas eu nunca vi isso em uma perfumaria brasileira e ainda mais a um preço acessível como a Ateliê Segal está trabalhando nessa linha. Então é um luxo de fato, um luxo acessível e diferenciado dentro da perfumaria brasileira, porque ele traz essa opulência estética, ao mesmo tempo que ele captura o dourado, o brilho, o luxo do ouro de uma outra perspectiva que eu não esperaria. Então qual é a ideia desse perfume? Ele é um chipre frutal aromático, que contém ouro natural verdadeiro, como vocês podem perceber. E tem notas de Clementina, Zimbro da Turquia, Vetiver do A.L.T., tornando-o encantador, que de fato eu concordo com essa descrição. Você tem frescor e frutas de todo o mundo, a fragrância evoca o sol, o céu azul e quilômetros intermináveis de ilhas cintilantes da Grécia. Então você percebe que a ideia desse perfume é evocar um luxo de uma maneira alegre, cintilante e pela preciosidade das frutas. E talvez para nós que vivamos no país tropical isso não seja tão evidente, mas algumas das frutas que nós temos no Brasil, em alguns países, chegam a custar uma verdadeira fortuna. Então é uma perspectiva interessante essa de trazer o valor precioso das frutas para um perfume dourado e iluminado. O que tem na nota de saída? Tem maçã, goiaba, manga, que é a partir do óleo essencial das folhas, cenoura, damasco, íris, limão mexicano, coentro, lírio d'água, groselha, facetas de chá, rosas, noz moscada, folhas de figo verde. No corpo eu tenho imortelli, alcarávia, fava tonca, tuberosa, neroli, cacau, lotus. No fundo eu tenho vetiver, baunilha, clementina, azeitona, mel, gálbano, anis estrelado, patchouli, cominho, grama, olíbano, frankincense. Seguindo o estilo clássico da marca, nós temos aqui uma pirâmide olfativa bem extravagante também. E uma das vantagens, talvez, da maneira como a Segal e Baruti trabalha, é que os perfumes nunca são carregados em nenhuma nota. De maneira que se você tem certa náusea por determinada nota, ou tem alguma preocupação que ela se torna enjoativa, eles costumam ser perfumes equilibrados. Eles trazem como se fosse, para mim, uma pintura mais abstrata, não algo ultra realista das notas que eles retratam. Então, na saída, por exemplo, ele me captura esse aroma dourado, cítrico e levemente verde. Eu consigo perceber a manga aqui como se fosse uma manga que já está madura. Então, é um aroma bem gostoso aqui e que parece natural, sabe? O que é muito difícil, às vezes, com frutas, porque determinadas frutas acabam adquirindo um cheiro artificial e que remete a produto de cabelo e que eu não acho legal em perfumes que costumam ter frutas. Então, ele traz essa saída frutada com um toque vegetal, uma leve terrosidade aqui por conta da cenoura e ele evolui para um fundo, um corpo, quer dizer, um corpo que é exótico, mas levemente exótico. Ele tem um toque bem discreto de mortelli para trazer esse tom dourado. Aí, mortelli tem um aroma meio acaramelado, de açúcar queimado, feno e que é exótico, mas, ao mesmo tempo, ele foca mais no brilho dourado do Neroli, que é uma extração da flor de laranjeira, e traz ela de uma maneira nobre e sofisticada. No fundo, a impressão que eu tenho é que o que predomina mais é uma baunilha macia com um leve toque amadeirado e um aspecto resinoso e de patchouli, principalmente para trazer o toque chipre da composição. Então, é uma saída bem harmônica, com um corpo levemente exótico floral e um fundo chipre com toques amadeirados e gourmands. Bem agradável, aconchegante. Outro perfume que, para mim, se mostra versátil, principalmente por esse aspecto cítrico e frutado. Ele combina muito bem com temperaturas mais quentes, mas fica bem aconchegante no inverno também, apenas de uma maneira mais intimista. Mas, muito bom, eu diria que é um dos que eu mais gostei entre os perfumes que a marca lançou e que traz, de fato, um luxo olfativo com um efeito estético interessante a um preço bem atraente. Se você busca uma perfumaria que tenha certo aspecto exclusivo, extravagante no aspecto visual e no perfume em si, eu acredito que você vai gostar bastante do 24K. é algo único dentro da perfumaria brasileira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!